Bom dia! Estou hoje aqui ao ar livre, no jardim do meu prédio, porque eu vou fazer um sabão, receitinha que minha amiga Helena pediu, e vou fazer o sabão. Então, como o sabão leva soda cáustica e solta um pouco de fumaça, eu preferi não fazer em casa. Então, estou fazendo ao ar livre, um pote de 500 gramas de soda cáustica em pó, e aqui um litro de líquido. Nesse litro de líquido, eu tenho mais ou menos metade de suco de limão. Vou jogar e vou mexer bem. Eu botei luva, porque a gente está mexendo com soda e isso é perigoso. Então, vou mexer bem e fazer com que a soda toda se dissolva por completo neste suco de limão. São três litros de óleo. É simples e fácil de fazer. E agora vamos colocar em forminhas e esperar endurecer e está pronto o nosso sabão. Só isso. Eu separei aqui umas bandejinhas pequenas e uma bandejinha maior para depois finalizar o que sobrar. Está bem líquido e eu vou pôr nas forminhas, mas eu vou subir para colocar lá em casa. Agora eu peguei uns moldezinhos, vou pegar com outro potinho e vou encher os moldes. para depois só esperar secar e o sabãozinho ficar pronto. Bem-vindos de volta à minha cozinha. Olha só. Sabãozinho pronto. Já está tudo aqui. Eu fiz alguns em forminhas descartáveis, olha. Então, ele ficou no formatinho da forminha. O que eu fiz grandão, está aqui embaixo, eu cortei. Deixa eu pegar. Ó. O que eu fiz grandão eu cortei. Então, coloquei aqui. Bom. Está aí a sugestão. Helena, como eu disse, não é minha praia fazer sabão. Mas eu fiz. A receita é bem fácil de fazer. O que dá trabalho é o bater depois. Quanto mais você bate, mais rápido ele vai endurecer. A minha mãe fazia sabão quando era criança com o irmão dela. Eles faziam sabão com sebo e aí ficavam batendo numa lata, os dois se revezavam. Quanto mais você bate, mais rápido ele endurece. Eu acho que eu não bati muito o meu. Ele demorou para endurecer. Mas está aqui, está bonitinho. E eu espero que você faça, bata mais do que eu bati. E que tenha gostado da receita. Está aí minha sugestão de hoje. Sabão caseiro, feito com óleo reciclado. Assim também a gente aproveita o material. Muito obrigada por estarem aqui junto comigo. Um beijo grande. Tchau, tchau. Agora eu fiquei pensando numa coisa interessante. Nunca tinha feito sabão. E os ingredientes são óleo, gordura, água e soda cáustica. E ele vira sabão. Um bloquinho duro. Então eu fiquei pensando, se você pegar e tiver com a pia entupida e jogar a soda cáustica para desentupir, o que vai acontecer é que a soda cáustica, junto com a água e junto com a gordura, vai virar na sua caixa de gordura da tua casa, bloco de sabão. Então vai entupir mais ainda. Bom, não entendo muito do assunto, mas não se pode, ao meu ver, estar aqui nessa experiência, usar a soda cáustica para desentupir o pia. Fica aí a minha dica. Se alguém já sabia disso, me avisa. Um beijo. Tchau, tchau, gente.